Agora com o Playstation 5 oficialmente revelado, anunciado, e com o seu rival Xbox Series X já revelado já há um certo tempo, começa oficialmente a corrida da nova geração de games, a nova geração de consoles, que está vindo com tudo. Olha, essa vai ser com certeza uma geração bem arriscada, bem competida, a gente está vendo grandes títulos de ambos os espectros, e é claro que a gente vai sair ganhando isso com ótimos jogos. Mas vai ter uma coisa que a gente vai sair perdendo, é claro, no ambiente da nossa carteira, que vai estar o quê? Chorando com esse lançamento de nova geração. Eu não estou falando nem do preço dos consoles, pode ter certeza que eles vão ser caros pra cacete. Eu estou falando só do preço de jogos. Porque olha galera, recentemente a gente teve um vazamento do website americano Amazon, que já mostrou o preço de diversos jogos do Playstation 5, e na boa, se esse for o valor, é um preço absurdo. Galera, quem falou que vocês é online da Central, e agora eu e o White, vamos mostrar pra vocês todos os detalhes sobre o preço da nova geração de consoles, que honestamente, se fosse daqui, cara, a gente está no cu do peru. A gente está fodido. A gente está muito ferrado, cara. A gente está ferrado desde o começo, né? Porque a gente fica brincando aqui que o Playstation 5 e o novo Xbox Series X vão chegar aí a 15 mil reais, mas eu já estou começando a acreditar, velho, na moral, velho, porque é console caro, e com os novos vazamentos de preços de jogos também absurdos, o que sobra pra gente, cara? Brasileiro principalmente. Porque lá na Grin a gente sabe que os caras têm um poder aquisitivo um pouco maior. Mas aqui no Brasil, com essa crise, com o dólar alto, meu amigo, a gente vai sofrer. Gamer vai sofrer em 2021, 2020, aí no final do ano, então, tenso. Meu amigo, a gente está ferrado se for isso mesmo. Eu realmente espero que esses vazamentos estejam errados, ou que, pelo menos, né... Ou se mantenha, né, como está hoje. Se mantenha, pelo amor de Deus, porque do jeito que está, cara, é inviável. Olha, a gente vai passar pra vocês todas as informações, vocês vão ficar sentindo de tudo, mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E como eu falei, galera, recentemente a gente teve um vazamento de uma listagem do website americano Amazon, em que tivemos diversos espaços reservados para games de PlayStation 5. Nesse campo de games reservados, já tinham desenvolvedores de peso, como a Konami, a 2K e a COT Media. A gente pode ver aqui pelas imagens, né, que não tem, tipo, imagens disponíveis no titulozinho, mas a gente tem ali, ó, 2020 Dummy ASA Nanko Bandai Game 6 PlayStation 5. A gente pode ver aqui, ó, 2020 Dummy ASA Take 2 Rockstar Game 1 PS5. Aqui, Take 2 Game 4. Assim, a gente já vê que o responsável, né, os responsáveis pela Amazon já estão fazendo, já estão disponibilizando espaços no website, justamente pra adicionar os jogos. Eles não postaram exatamente quais jogos estariam disponíveis, mas a gente já sabe que é jogo da Take 2, a gente já sabe que é jogo da Bunainanko, a gente já sabe que é jogo da... é... COT Games. Assim, a gente já sabe que vai ter jogos, assim, disponíveis na Amazon pra PlayStation 5. Ponto. O que realmente tá espantando, senhoras e senhores, é o preço. A faixa de preço que tá rolando aqui é absurdo, porque essas imagens que a gente tá vendo aqui são vazamentos da Amazon UK, Amazon Reino Unido. E no Reino Unido, né, que a gente tem a moeda que é libras, né, esses games estão saindo pela bagatela de 70 libras. Isso seria mais ou menos aí, pro nosso querido real brasileiro, uma média aí de 443 reais por jogo. Então, senhoras e senhores, se isso daqui for verdade, a gente tá aguardando aí pelo menos 400 pau de game da nova geração. Meu Deus. A gente tá fudido, porque atualmente a média, pra vocês terem uma noção, é o quê? Uns 60 dólares. Dólares. Normalmente, quando um jogo vende pra 60 dólares, ele também costuma ir a 60 libras lá, ou então 50 libras. Sempre tem uma discrepância. Agora, as 70 libras, cara, é preço de edição ultra, mega especial de jogos dessa geração, só que vindo por padrão pra todos da nova. Então, assim, fudeu, cara. Fudeu mesmo se isso daqui for o preço. Tá, cara, e se isso aqui mesmo for real 70 libras, vai ser quantos dólares? 75 dólares? 80 dólares um jogo? A gente tá falando hoje, dessa geração, de 60 dólares. E, vamos falar real, o jogo, se você pegar pela cotação hoje do dólar, um game de 60 dólares sairia, tipo, 350 conto, tá ligado? 300 conto. Então, a gente já paga mais barato, porque a empresa vem pra cá, e ela tem que baixar pra gente poder comprar, porque senão a gente nem compra, tá ligado? Tem que adaptar pro real. E eu te pergunto, e se subir o preço? Quem que, hoje, hoje, todo, você, Lion, você, todo mundo que você conhece tem capacidade de chegar e falar assim, não, esse mês tem três lançamentos, eu vou comprar os três. Vou gastar 750 reais em jogo. Eu não tenho, eu não tenho, nem todos os meus amigos conseguem fazer isso, cara. Mano, eu e o Lion, a gente divide conta, a gente paga metade nos jogos, de Playstation, por exemplo. Mano, eu espero promocionar Steam pra comprar jogo. Mano, é difícil você comprar todos os jogos por 250 reais. Não é todo mundo que tem essa bufunfa aí, cara. E aí, se subiu o preço. Já pensou, 300 conto, 350 conto, uma versão básica do jogo? É tenso, cara. Meu amigo. É tenso. A gente tem até, nessa matéria aqui, a comparação ali da versão mais foda do The Last of Us Part 2, tá tipo 50 e poucas libras. E a versão mais foda vem com o Steelbook, velho. E aí, os caras tão botando agora a 70 dólares a versão base do jogo, velho. Caramba, velho. Essa parte do desvazamento é muito triste, é muito preocupante. Acho que a única coisa legal é saber que vai ter um jogo da Rockstar. É, então. Mas até aí também já não esperam mais nada, porque a gente teve recentemente o que a Rockstar anunciou. GTA V pra PS5. Pode ser isso também, né? White, é isso, cara. O novo jogo da Rockstar aí pra PS5 é a porra do GTA V. Eu tava vendo umas notícias que talvez o online vai ser vendido separado. Eu não tenho certeza, eu tenho que ver isso depois, mas pode ser exatamente isso que eu tô falando. Cara, eu... Olha, eu só sei que eu tô preocupadíssimo. Pra você ter uma noção, essas imagens aqui que a gente tá mostrando, elas já não estão mais disponíveis, né? Os caras da Amazon perceberam que eles fizeram cagada e já derrubaram ela, já não dá mais pra ter acesso. Mas, felizmente, a internet e a internet printaram a tempo e estão hospedadas em diversos websites. E como você mesmo falou, White, a edição mais fodona de The Last of Us Part 2, que é com certeza um dos jogos mais hypados do ano, na sua edição mais fodona com o Steelbook, tá 52 libras na Amazon. Se por padrão os jogos da nova geração vêm a 70, isso significa que a gente tá fodido. A gente tá completamente fodido. Fora isso, também estima-se que tem 118 listagens fictícias de nova geração, incluindo o PS5 e o Series X na Amazon UK, também com modelos de 500 GB, 1 TB, 2 TB pros consoles e outras fontes, falando no Reddit que os modelos de 1 e 2 TB vão ter preço na casa de 4 mil reais. Mas, olha, a grande questão aqui é que toda geração de games, toda vez que a gente tem uma troca de geração, os caras sempre tentam o quê? Empurrar preços mais altos. Eles sempre tentam, tipo, ah, então, é uma nova geração, são gráficos melhores, são games maiores, então precisamos aumentar o preço, galera, os games precisam ficar mais caros. Eles sempre tentam empurrar isso, porque, apesar de ser verdade, apesar dos jogos estarem mais bonitos, o fato do jogo estar mais bonito não significa que eles podem cobrar mais por isso. É a mesma coisa que você estava fazendo na geração anterior, cara, você estava fazendo jogos que nem você estava fazendo na geração anterior. Pra que você vai cobrar mais caro? A diferença é que o hardware agora é mais forte, é só isso. A grande diferença é que toda vez que tem uma troca de geração, eles tentam utilizar isso como desculpa pra empurrar valores mais altos. E muitas vezes, a galera caia, a galera aceita. Mas, pessoal, a gente não pode citar uma coisa dessas, porque, cara, é simplesmente inviável. Não vai dar pra gente comprar jogos se eles ficarem custando 70 libras, 70 dólares, porra é essa? Uma coisa certa, na minha opinião, eu não vejo essa geração, pelo menos aqui no Brasil, eu não estou falando de gringa, tá? Porque gringa, o cara lá que trabalha tem dinheiro, 60 dólares pra ele às vezes não é nada. Eu estou falando de Brasil, cenário aqui. Com certeza, muita gente vai focar aí num Game Pass, numa Playstation Now. Eu não sei se a Playstation vai chegar do Brasil, eu espero que sim, né? Porque a Sony não pode deixar só o Xbox Game Pass aqui, porque senão ela vai perder um público gigante. Então, pegando essas duas plataformas aí de jogos que tem, ah lá, 300 jogos no catálogo, mano, esse é o caminho pro brasileiro, velho. É você escolher o melhor serviço pra você, o console ali, não sei qual que vai vir mais barato e tal, mas escolher por serviço também, porque, cara, é inviável esses preços aqui, sinceramente, né? Eu sei que exclusivos é uma coisa que vai chamar muita atenção, né? Lógico, sempre vai chamar atenção, mas os serviços vai chamar, pelo menos a minha, com certeza, cara, com certeza. Quem conseguir me dar mais jogos pelo menor preço, cara, eu estou aceitando, velho. Na moral. Que é o jeito, porque senão a gente não vai jogar nada, não vai ter dinheiro, porra. Você tem, mano, é sério, vai comprar um jogo por ano e acabou, porque na boa, cara, eu sei que é um vazamento, mas isso daqui é da própria Amazon, cara, a Amazon tem literalmente parceria direta. várias vezes. Não é nem que acertar, é que a Amazon tem parceria direta com essas companhias, eles fazem promoções exclusivas, a Amazon é dona da Twitch, galera, se vocês não sei, são donas da Twitch. Inclusive, eles nem podem colocar coisa lá que não existe, né? Com certeza alguém chegou e falou, ó, a gente vai ter tal jogo e eles já vão programando o site pra isso, é lógico. Exato, né? Então tudo isso daqui não é nada tipo, ah, vazamentozinho, ah, a gente tá supondo, isso daqui é tudo real. E o grande problema é, se eles botaram 70 libras, é porque eles vão tentar empurrar 70 libras nessa geração. Então, meus amigos, preparem os bolsos ou preparem pra reclamar, que é o que eu prefiro fazer, né? Eu prefiro reclamar. Porque assim, eu não quero ficar aceitando o jogo a 70 libras, 70 dólares, sendo que os caras não fazem por onde, entendeu? Não vai me dizer que por ser nova geração precisa ser mais caro. Meu cu pra você. tu paga 70 dólares, não entra? Então, é a mesma, você vai pagar? Eu não vou pagar, eu não quero pagar uma porra dessas. Porque na boa, os caras estão desenvolvendo o game da mesma maneira, é a mesma porra. Os caras não estão, sei lá, fazendo o game pra Playstation 5 e também pra Playstation VR. Aí você tem que pagar 70 libras porque é dois jogos em um. Não, é a mesma merda. É um jogo single player, é um jogo multiplayer, é a mesma merda de todas as outras gerações. Só que eles querem cobrar mais caro porque é a desculpa da nova geração. Então, não podemos aceitar isso, não podemos aceitar esse calado de maneira alguma. Na boa, se isso daqui se concretizar, se a Sony e a Microsoft falarem, então, a partir de agora os jogos são, né, 70 dólares, 70 libras. Mano, boicota essa caralha, boicota essa porra e reclame. Reclame porque na boa, a gente ama videogames, videogames é a nossa paixão, é o nosso hobby, mas na boa, a gente também não é otário. É inviável pra qualquer um pagar 400 pau numa porra de um jogo, cara. Não dá. 400 pau é a versão deluxe que vem o desenvolvedor na tua casa e bota o CD pra ti no console. Tipo, mano, vamos falar a real, vamos falar a real, que se não rolar boicote por vontade própria da galera, vai ser boicote porque não tem dinheiro pra jogar lá, velho. É, não vão vender. Ponto, não vai vender mesmo. Então assim, tem que rolar uma conversa, tem que rolar uma negociação aqui porque, cara, beleza, vocês querem ganhar mais, mas a gente também tem que ter condições para pagar e não existe ninguém com condição pra pagar essa porra aqui, pelo menos na maioria do público. Então assim, a gente fica na expectativa que eles voltem atrás, que esse preço aqui seja só subjetivo no momento e que eles não levem essa ideia pra frente porque se levar, meu amigo, os caras vão perder grana porque a gente não vai pagar essa porra não, não tem dinheiro não. Eu tô feliz com aquele pessoal, eu tô com inveja do pessoal que fala, pô, agora que vão lançar o Play 5 eu vou poder comprar o meu Play 2. Tô com inveja desse pessoal comprando aí 3 jogos por 10, né? É, esses caras tão bem demais, esses caras tão bem demais na fita. Olha galera, de qualquer maneira, agora que vocês estão sentindo sobre essas novas informações, eu pergunto pra vocês, o que vocês me dizem de estrutura, o que vocês me dizem desses preços? Vocês concordam que são um pouco abusivos ou vocês acham que estão de boas? Vamos pagar uns 4 centão aqui no Anthem 2. Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!